A Feira da Castanha regressou ao Marval de 13 a 14 de Novembro, recheada de qualidade e tradição. Os magustos, o mercado de produtos locais e artesanato, as tasquinhas e a animação de rua foram algumas das atrações que trouxeram cerca de 8 mil pessoas ao sertão. Este foi, segundo o Presidente da Câmara Municipal, um evento fundamental para a economia local. Esta feira fazia muita falta ao Conselho Marval, especialmente aos atores locais, para as quais as produções, os restaurantes, a hotelaria. Esta feira é um evento de referência também, que traz aqui montes de gente, apesar que este ano, um ano de Covid, e nós que tínhamos estimado, entrariam à volta de 7 mil e 500 pessoas, e as entradas estão em linha com isso. A pandemia, que ainda persiste, foi uma preocupação que condicionou a organização do evento. Fizemos menos magustos, estávamos com receio que não tivéssemos tantas pessoas, mas pronto, não tem, tanto ontem como hoje, temos tido muitas pessoas, temos vendido muitas castanhas, o vinho igual, e pronto, tem estado a correr bem, as pessoas têm estado a gostar. Quem visitou a feira, realça a importância de poder voltar a participar em eventos como este, mesmo que, com ainda algumas restrições. O fim de estar uma vida inteira preso na gaiola, soltar, ser surto, ter alguma liberdade como nós temos, isto é espetacular. E depois o sítio fabuloso onde estamos, que é fora de uma vista formidável, e pronto, e com a festa que temos à nossa boca. Muitos dos visitantes aproveitaram também para adquirir produtos do concelho. Muitos de cor de castanha, pimentão, massa de pimentão, pão alantejano, o beijinho, ui, já fizemos para aí compras, deixamos cá o dinheiro todo, mas pronto, vale a pena. Entre os produtores, a opinião é unânime. Este era o evento necessário. Acho que os produtores que estão aqui na tenda toda, estavam muito ansiosos já para voltar, não só porque gostam de expor os seus produtos e vender os seus produtos, como também veem que isto é uma vez por ano, se encontram todos aqui, e acho que isto faz muita falta à região. Garantidamente, para nós como produtoras, para os fazermos com o aumento de produto, que é necessário e que temos tudo muito pouco, para divulgação é essencial. Temos clientes que voltam ano após ano à procura do produto, que é de boa qualidade, temos clientes que vêm de novo e prometem voltar e garantidamente volta, porque as coisas são excelentes, a qualidade é ótima este ano. Isto é um bem para todos nós, para quem vem visitar e para nós, para os produtos daqui serem escoados. Para o Presidente da Assembleia Municipal, há que lutar para que a Feira da Castanha continue a crescer, ano após ano. A Feira da Castanha é um dos eventos mais importantes do Conselho de Marvão e que o Conselho de Marvão, com os seus agricultores e todas as pessoas ligadas ao setor do turismo e da economia, necessitam de que a Feira da Castanha se desenvolva e continue a crescer para pelo menos, durante mais de 37 anos, ser o evento importante que hoje é.